A gente está hoje estreando aqui, não por acaso, a segunda estreia. Semana passada estávamos em Recife, no chão de origem. A gente, essa semana está aqui. Meu chão por escudo, há mais de 30 anos. Chão dos meus filhos, minha família. Bem-vindos. Comecei a cantar uma música, aí depois já estava na rua, tudo coisa caro. Eu cantava uma música, batia na lata de doce, ele cantava, também batia, sabe? Na lata de doce, eu não sabia bater. Batia qualquer jeito, cheio de sapato, sabia nada. Aí depois chegou a tanta coisa, depois a gente já tinha, comecei, comecei. Como é que tu faz para alabora? Como é que tu faz para alabora? Esse lugar é uma maravilha, mas como é que tu faz para sair da ilha? Como é que tu faz para sair da ilha? A ponte não é de contrato, não é de inferno, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem para voltar, a ponte só vem atravessar, caminha sobre as águas nesse momento. E como é que tu faz para ir nem para ir nem para ir nem para voltar, a ponte só vem atravessar, caminha sobre as águas nesse momento. E como é que tu faz para ir nem para ir nem para voltar, a ponte só vem atravessar, caminha sobre as águas nesse momento. A fonte não é para e nem para voltar A fonte é somente a praça E a sua casa quase nesse momento A fonte não é para e nem para voltar A fonte somente a praça E a sua casa quase nesse momento E como é que faz para amar? Como é que faz para raiar? Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz? Mas como é que faz para raiar? Mas de si, mas de si Mas de si, mas de si Ou sem se dava Pas de fumé Sem tudo Pas de dessin Descente 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 Naco 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 Amor de um ambiente, amor de um ambiente A parte do retrato, o chão desmiguente Noivo havia um ambiente, coração relaxado De lá pra cá sempre é noite E passar forte rasgado, sem ter nada de agente Nadou, 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 bem ambiente O que eu falo valeu para a gente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL